Fala galera, eu sou o Beto da Barra, meus instrumentos musicais aqui com Silas Fernandes, meu amigo Silas Fernandes, admiração e gratidão. Quanto tempo eu não vejo. Para aqui falar da ESP. ESP, guitarras do mal. E aí, Filas, feliz com o endócer? Sim, muito, muito. Como eu disse naquela live que a gente fez, há um tempo atrás, era um sonho, cara, ser endócer dos caras. E rolou. Para mim, estou muito feliz, cara. Eu estou aqui com a MH1007ET, Evertune, que é essa ponte aqui fantástica. Não é toda a marca que vem com Evertune, são poucas marcas. Uma delas é ESP. Você pode escolher ter uma guitarra dessa. Com Evertune, você é Evertune, com Floyd Rose, você é Floyd Rose, enfim. Você encontra ESP, guitarras aqui, na Barra Music, aqui no Rio. Você tem... Temos muitas guitarras da ESP aí. Aqui estamos bem servidos de guitarras. Temos a linha Deluxe, a linha 400, a linha 200, a linha 100, a linha 10. É um... ESP casou muito bem com a Barra Music, né? Sim. E aí tem guitarras para todos os bolsos e gostos. E são... Uma coisa que eu gosto da ESP é o seguinte. Uma guitarra como a minha, não estou mostrando ela aí agora, mas é a M1000, que é uma guitarra de preço médio. Está passando nas fotos dela aí. Passando nas fotos aí. É uma guitarra de preço médio. Ela vem com... Isso, por exemplo, em outras marcas que você não encontra, ela já vem de fábrica com MG Pickups, você já vem com Traste Jumbo, você vem com uma madeira legal, você tem... Às vezes você tem o... Meu, você tem o... Set True Neck. Set True Neck. Que nem essa guitarra aqui, atravessa o corpo todo, que é uma coisa bacana, que não desmerece as guitarras de braço parafusado, mas enfim, você tem três tipos de jeito, né? Ou Set True Neck, que você tem uma coisa só que atravessa o corpo. Você tem os braços colados, que não seria essa daqui, né? Acho que essa daqui provavelmente o braço é colado, essa LTD. Braço colado. Isso é uma C256. É, que é tipo uma... Tem o visual Expo, né? Uma guitarra bem bacana. Chama atenção a construção desses trastes, né? Sim, e é, meu... É tudo, meu... Só um instrumento top, né, cara? É muito legal. E você tem o braço parafusado, né? Que isso... Muita gente gosta de discutir que uma coisa melhor ou pior. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é só uma questão de diferença, de construção, e que forma um timbre distinto no final. Mas é uma coisa que realmente encarece instrumento se você fizer um Set True Neck. Então, não necessariamente você precisa ter... Você não precisa ter um Set True Neck para ter uma boa guitarra, né? O que chama atenção na sua guitarra, particularmente para mim, é a escala de Ebono, né? Meu, é um instrumento que diz ao que veio, uma empresa que diz ao que veio, né, cara? É muito legal porque eles têm esse foco em cima do hard rock, do heavy metal, do rock and roll e também do blues. Então, assim, você não... O foco é bem definido, né? E tem essa coisa do visual malvado e tal. Enfim, é bem legal, né, cara? Para a galera do hard metal. É muito bacana você falar que a empresa me procurou, né? No caso da ESP não foi assim. O caso foi. Eu comprei uma FR-X de sete cordas, preta. Você trouxe o ano passado aqui? Que é o ano passado que eu tive aqui. Eu trouxe uma... Eu comprei essa FR-X porque eu... Eu sempre gostei do visual da guitarra. Sempre achei muito... Tem gente que odeia. Amo e odeio o visual, né? E eu gostei muito. E eu comprei, mas eu não estava nem aí para o time da guitarra nessa época. Por causa do visual. A minha surpresa é que quando eu cheguei em casa, cara, eu amei a guitarra e a tocabilidade da guitarra, a sonoridade. Eu falei, cara, os caras não estão brincando. E uma guitarra que custa... Lá fora é uma guitarra de preço médio para baixo. Esse modelo de sete cordas. E eu fiquei impressionadíssimo. E aí eu falei com a Renata, que é a representante aqui do Brasil, que é a Artist Relation do Brasil. Perguntei para ela, como conhece o Renata faz tempo? Eu falei, Renata, eu estou indo para a futina fazer uma turnê e tal. Eu gostaria de ver se os caras não querem me apoiar e tal. Me dar uns instrumentos. Porque, bem, eu gostei muito do instrumento dos caras, cara. E... Obviamente que, bem, eu tenho 16 guitarras. Não precisava de guitarra, né? Aí entrei em contato com os caras. Os caras falaram, olha, bicho, a gente pode começar um relacionamento, você compra a preço de artista. Aí eu fiquei meio relutante, porque, meu, eu já tenho um monte de marca que sempre me deu guitarra e tal, né, cara. Eu me senti meio... Mas, porra, eu sou brasileiro, eu estou na gringa, né, cara. Os caras falaram assim, não, é importante ter você e tal. Eu gostaria de trabalhar com você, mas para a gente começar a trabalhar tem que ser assim. Eu falei, ok. Aí eu comprei a primeira guitarra, falei assim, acho que vale o investimento. Pô, muito pouco tempo depois, cara, os caras já me mandaram guitarra de presente. Me mandaram uma GH600, que é essa que está aparecendo para vocês, do Gary Holt. Gary Holt Signet, uma guitarra que eu queria muito. E os caras me mandaram, porque eu falei para eles, gente, olha, eu seguro a marca no peito, eu vesti a camisa, porque eu gosto das guitarras. E, mano, cara, para eu aparecer o tempo todo com as guitarras, eu preciso de mais guitarra, porque eu tenho um monte de guitarra aqui, que não é ESP. Eu quero ficar com ESP, cara. E os caras falaram assim, pô, cara, você está dando uma puta força para a gente, você é importante para a gente, nós estamos te mandando uma guitarra. Mano, uma guitarra assim, com um case de presente. Essa daqui, eles me mandaram também. Então, assim, cara, é uma relação muito legal, porque os caras perceberam o seguinte, que, meu, a influência que eu tenho no Brasil para ajudar eles a disseminar a marca, é muito legal. Então, essa relação é direta com a América. Aqui no Brasil, eu tenho uma relação com a ESP Brasil, que está promovendo os eventos que eu estou fazendo aqui no Brasil, em Rio, enfim, que também é uma parceria muito legal também. Agradecer aí a Renata. Renata, da Abro Music, que é a Abro Music, o Alec, o Fred. Estão proporcionando nesse momento, proporcionaram a live de ontem, proporcionaram a live do ano passado, que a Renata veio de São Paulo para cá, só para fazer a live. O workshop que eu vou fazer aqui no Rio. É, o workshop que a gente tem no Palavra agora. Então, assim, tipo, tudo isso é a Abro que está fazendo, via ESP, né? Estão passando agora para vocês umas fotos de umas guitarras muito doidas que eles fazem para expor Nanã, que são espetaculares. Essas guitarras são, se eu não me engano, viu, Beto? Elas são custom shop, esse tipo, encomenda de uns malucos. E eles fazem. Custa uma fábula, né? Uma fábula mesmo. Tipo, uns 20, 30 mil dólares, né? É tipo uma obra-prima, né? De luteiria e tal. E eu acho legal eles fazerem isso, sabe? Porque eles mostram o poder de fabricação e da luteiria dos caras, cara. Entendeu? Então, tipo assim, os caras fazem um trampo, que nem essa guitarra que eu estou segurando aqui, né, cara? Cara, meu, esses carvings aqui, essas, todas essas... Isso daqui é uma coisa de ESP, né, cara? ESP ditou essa regra. Tem um monte de marca que eu copio, mas as primeiras guitarras que tiveram esse visual foi a ESP, cara. Então, meu, é... Tá passando foto aí da minha guitarra aí de 1997, que mostra bem isso. Ela é de Ash, ela tem uns caras muito bem... Acabamento. Aquela verde, lembra dela? Eu estive lá na fábrica da ESP em 2014, no escritório, né? Acabando de abrir a fábrica do SA, fui muito bem recebido, fui na sala do presidente, aí eu perguntei, e como é que essa relação é Japão e o SA, que é uma fábrica japonesa... Vem uma fábrica americana. A gente é independente. Claro que tem uma discussão em todos os assuntos, mas bem independente das linhas e... E a gente está vendo isso aqui, né? Imagina se fosse... Tem a ESP, tem a ESP América, tem as LTD, tem a ESP 2, a ESP 2, que é a E2, né? E2, é uma marca, é uma... é uma... uma submarca dentro da marca, né? São submarcas. Eu acho que é a Eduard, né? Eles pegaram a Eduard, que era uma marca antiga deles, e transformaram em E2. Eu não sei. Eu sei que sei a E2, que é by ESP. Tem a ESP América, tem a LTD, que, sinceramente, eu não vejo por que usar uma ESP, porque... Eu peguei uma ESP 4X... Eu acho um erro usar o LTD na linha 1000, né? Podia usar o ESP, né? Não sei, cara. Eu estou bem feliz, cara. Tem aqui, ó. Designed by ESP, LTD e tal. Baita de uma guitarra, né? Está aqui atrás, né? Eu sou fã de ESP, galera. Eu sou fã de ESP. Sinceramente, eu já peguei... Dentro da própria LTD, você tem várias linhas mais baratas, mais caras. O que muda é só o hardware e os captadores. na maioria das vezes. Mas, sinceramente, eu não sei as diferenças, assim, cara. São diferenças muito estranhas, assim, pra mim. O que eu vejo, como eu disse na live, eu vejo a diferença da ESP americana. Para as LTD, mais ou menos assim, quando eu comparei. Por exemplo, se você comprar uma ESP Evertune como essa, MH1000, que eles devem ter uma similar, a diferença vai ser... Não sei, cara. O acabamento. Muito provavelmente. O acabamento... Ah, sim! Uma coisa que eu falava. O strap lock. O strap lock custa muito mais caro, muito mais seguro. Mas não muda a tocabilidade nem o som do instrumento. Pintura. Uma pintura mais rebuscada, pode ser metalizada e que isso encarece... No final das contas, é mais o acabamento que outra coisa. Aí você pode ter um trácio mesmo, você pode ter detalhes em madre e pérola, coisas que vão deixar o instrumento mais caro. Eu particularmente acho isso. Não, cara, eu não consigo sacar assim, sabe? Porque eu já toquei em guitarras ESP mais caras e o que eu senti foi exatamente isso, cara, o que muda é o acabamento. Você está pagando uma coisa mais cara que já vem com case, etc. Mas luxuosa, entendeu? Não é que nem um carro que você compra um carro com... Tipo, um carro pelado, sem vidro elétrico, sem direção hidráulica e sem ar-condicionado, que são coisas que fazem diferença na dirigibilidade. Não, não é isso, cara, você está pagando luxo, eu acho, que depois de um determinado preço. Obviamente que dentro da marca LTD você tem vários níveis, né? Que nem a gente pode falar dessa daqui, né? Que é uma guitarra muito legal, muito mais acessível do que essa. Essa daqui é uma linha deluxe, essa daqui é uma linha 100, não é a linha 1000. Mas assim, o traste é o mesmo, o braço é feito de maple, entendeu? Mesma coisa, a única coisa que você tem uma Floyd Rose Special, que a Floyd Rose, acho que ela é feita na Coreia, né? Ela não é alemã, porque a Floyd Rose original é alemã. Sim, tem uma diferença de performance, tem que admitir isso. E os captadores são da própria SP. Agora, se você trocar os captadores dessa guitarra, essa guitarra voa. Então assim, inclusive eu tô pedindo pra eles me mandarem a linha nova dessa guitarra, que não muda nada, ela é exatamente igual, só muda a ponte. Ou será que é a mesma? Acho que é a mesma, viu, cara? Eu fiz até um vídeo, tá na página da ESP Brasil. Lá nessa mecha, eu peguei uma guitarra para mostrar para a galera que é... E com os captadores é original, puta som, cara. Dentro da sala de aula, lá onde eu dou aula, enfim. Cara, braço... A minha ESP, ela tem um captador feito para ESP. E eu não troco de jeito nenhum, ela é ESP Custom, shopping. É o L... Não, mas se alguém quiser trocar aqui, cara, mano, isso daqui vai voar, na boa. É uma guitarra bem honesta, cara, bem honesta. Eu recomendo. Show de bola, galera. Silas, muito obrigado por essa figura maravilhosa que você é. Tá sempre com a gente aí, querido. Vamos em frente, assina o canal do Silas aí, Silas CF. Tá tudo na descrição. No YouTube? É, isso aí. E se der também, se sobrar uma energiazinha para baixar aí o mouse e assinar o canal da Barca Miss, isso que é legal também. Valeu, galera. Assinem o canal da Barra Music. Malditos miseráveis. E aí... E aí... Obrigado.